Boa tarde meus amores, boa tarde minhas flores. Gente, hoje é sexta-feira, é o último dia que eu já vim pra falar pra vocês do nosso diário de reforma, tá bom? Então hoje nós concretizamos a reforma do meu closet pequenininho, né? Mas é um lugarzinho onde eu posso guardar coisas que não dá pra guardar no guarda-roupa, que ficam entulhadas. Então, eu já tinha no túnel, que eu tinha no meu quarto, mas tava muito cheio. Aí o marido quis se desfazer de muita coisa. Então ele se desfez de muita coisa, até das prateleiras, diminuiu tudo. Sapatos também, ó, aqui ó. Esses daqui foram os que restaram pra eu doar, já doamos ontem, o marido colocou no carro algumas coisas, calça, coisa que ele não queria. E sapato também. Aí sobrou hoje essas rasteirinhas e essas sandálias aqui, estarei doando. Meus amores, minhas flores, ó, até esse já vai deixando o seu likeinho, vai se inscrevendo, ok? No sininho, tá? Pra receber todas as notificações. E, gente, comenta o que vocês acham de ter um closet, mesmo que seja pequenininho, pra você guardar, assim, as coisas mais, assim, difíceis de guardar dentro do quarto. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem e vamos comigo. Vamos comigo, meus amores? Olá, meus amores, olá, minhas flores. Ó, minha porta aqui da, pô, meu closet. Gente, não goza isso aqui que é sujeirinha, tá? Não deu pra limpar isso aqui ainda, tá? Vamos entrar, vamos entrar. Entrando aqui. Ó, meus amores, ó. Essa parte aqui da porta está encerada, não inserei a parte de trás, tá? Porque eu vou fazer a faxina no quarto ainda. Gente, terminando praticamente quase agora. Aqui ficou o meu espelho, tá? O meu espelho, ele era... Aqui a gente entra. O meu espelho, ele estava bem baixo. O marido levantou esse espelho. Tirou os carpetes, pintou tudinho, ó. Tá tudo pintadinho, bonitinho, pra vocês. Ali está aberto o vitrô, mas a gente abre um pouquinho só pra gente... Pra pegar uma... Um arzinho e depois a gente fecha, tá, gente? Aí, aqui... Aqui, vou começar aqui com vocês, ó. Aqui está as roupas que eu não coloco no... No meu guarda-roupa, tá? Então, aqui tem roupas de frio, os casacos, tá bom? Do marido, meu, ó. Casacos de frio. Aí, aqui começam as minhas roupas, gente. Aqui temos saia, temos calça. E aqui eu tenho um lindo macacão. Tem esse macacão aqui, gente. Lindo, maravilhoso. Esse macacão é meu. Tem também muitos vestidos. Gente, olha, aqui cabem muito, todos os meus vestidos, ó. Todos os meus vestidos cabem aqui, tá? Tem um dentro do outro, porque é muita coisa. É muito vestido. Aqui, meus queridos, vou mostrar pra vocês. Estão meus lenços. Aí, gente, tá duro, sabe? Por causa do braço. Ó, aqui é todinho meus lenços. Ficaram todos aqui, minha coleção de lenços, ó, pra vocês verem. Aqui estão os vestidos, ó. Meus vestidos. Ali, temos uma bolsa cheinha de fotos, tá bom? Que nós não ficamos sem as nossas fotos, que a gente tirou. Aqui temos o calceiro. Calceiro de calça jeans meu e de marido, tá? As minhas calça jeans. Então, ó, a visão daqui da arara é isso aqui, ó, gente. Que ficou, tá? Aí, aqui vem o meu mancebo vintage de ferro. Coloquei todas as minhas bolsas. Porque eu tinha mancebo, gente, de madeira, tá? Ó, tem bolsa até ali embaixo, ó. Tinha, é... Eu tinha mancebo de madeira. Eu tive três mancebo de madeira, mas eles quebram. Então, fui e comprei um bem vintage mesmo. Aqui dá pra colocar chapéu, tudo que vocês quiserem, ok? Aí, virando aqui, vamos gerar a câmera. A câmera. Aqui temos algumas bolsinhas minhas de mão. Que depois eu colocarei num saquinho, tá? Porque elas não podem ficar expostas. Aqui tem algumas coisas do marido. Ele guarda coisas dele, sabe? Ali tem disco. Tem umas coisinhas ali. Coisas que o marido guarda, tá? Ele ficou só com esse nicho. Não quis mais outro. Ali em cima tem uma pasta de documentos. Que o marido é muito organizado com documentos. Se o marido não guardar documento, eu não guardo, gente. Aí, aqui, agora, ó. A visão dos sapatos. Ó. Aqui estão os sapatos do marido. Tá bom? Sapatos do marido. Que ele deixou somente esse. Ele falou, não preciso mais do que isso. Eu tinha bastante sapato. Ele deu embora também. Aqui já começam as minhas sapatilhas. Sapatilhas, tá? Ali tá um tênis da All Star que ele gosta demais. E tênis All Star, quanto mais velho, mais bonito fica, né? Aqui tem o rasteirinha. Aqui tem o sapatilha, tá? Tem o sapatilha. Tem o rasteirinha também. Eu deixei pouca rasteirinha, gente. Deixei só esta rasteirinha, que eu sei que eu deixei. E esta aqui. Ah, as outras eu doei todas. Fiquei com duas só. E tem sandalinha. Tem, meu Deus do céu, sapatilha que eu gosto demais. Aí tem aqui os meus tamanquinhos. Esse daqui que é da Itália também. É italiano. Esse aí não deixo mais nem pê-por nada, gente. Eu amo ele. Aí, ó. Tem aqui mais tamanquinho, mais sapatilha. Tem ali um mocassim só. Só fiquei com um mocassim. Aqui tem alguns escarpãs. Escarpã. Ali embaixo também tem mais escarpã. Aqui tem mais sandalinha. Aqui tem mais tamanquinho. Mais sandálias. Esse daqui que eu não deixo também, que eu já mostrei pra vocês, que ele foi feito à mão, tá? Ele foi muito caro na época que eu comprei. Então, não dá pra gente desfazer de certos calçados, né, gente? Mas os que ficaram são todos, ó. Mais tamanco aqui. Tamanco. Sandália. Aí, aqui, os meus sapatinhos fechados de salto, que eu mais gosto com as minhas sandálias. Esse aqui também é um tamanco alto, tá? Aqui também são sandalinhas. Sandália. Sapatinho. Sandália. Sandália. Uma bota só eu fiquei, gente. Não preciso mais que uma no momento, né? Tenho mais sapatos ali. Aqui, ó. Escarpã. Poucos escarpã. Aqui embaixo temos documento e documento, tá bom, meus amores? Aí, ó. Inserei o chão. Ficou lindo, ó. Pra vocês verem. Lindo, lindo, lindo. Tudo aqui pra vocês, mostrando pra vocês como ficou aqui o resultado. do meu pequeno closet, tá bom? Gostei do resultado, gente. Sabe? Ficou muito bom mesmo, ó. Olhando daqui. Vou olhar no espelho aqui pra vocês verem, ó. Ó. Sapateira. Ficou assim, ó. Ó. Bonito, né, ó. Pra vocês verem. Ali tá uma bagunça, tá? Porque não deu pra eu limpar quarto hoje. Semana que vem eu vou fazer uma faxina no meu quarto. Marido tem que ajudar, né, gente? Porque o braço ainda não está bom, tá? Então, aqui, ó. Tudo pra vocês. Ó, meu querido mansebo. Gente, amei esse mansebo vintage. Muito lindo mesmo. Gostei demais. Aí, vindo aqui, vocês vão ver as roupas, todos os meus vestidos. E no meu guarda-roupa ficou, é... Calça... Eu vou arrumar, tá? Calça leg, camisa, camiseta, as camisas que o marido usa pra sair, tá bom? Aqui é mais os meus vestidos e as coisas mais pesadas, tá? Tem vestido meu de frio ali. Então, gente, ó, ficou ótimo. Ficou joinha, 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 tá bom? Ali fica aquela maletinha de fotos. Tudo muito limpinho, tudo muito organizado, bem pintadinho. Marido pintou, ficou maravilhoso. Caprichou em tudo, no teto, em tudo, gente. Amei, tá bom? Então, ó, com esta imagem aqui, ó. Esta imagem aqui, tá? Eu vou terminando o meu vídeo, mostrando pra vocês o meu closet, tá bom? Então, obrigado, gente, por ter compartilhado comigo, tá? Esses dias. Eu fiquei feliz de mostrar um pouquinho pra vocês da reforma, que ficou assim, ó. Do jeitinho que eu gosto, tá? Aqui, esse espelho aqui. Gente, sem nada, tá? Nem quadrinho, nem isso. Closet não é pra isso. O closet é simplesmente pra você ter o seu espelho, pra você se olhar e as suas roupas, tá? Nada de maquiagem. Se o seu closet é pequeno e não tem lugar de gavetas, não coloca maquiagem, nem brinco, nem colar, nada, tá? Guarda dentro do guarda-roupa ou na sua cômoda, que nem eu guardo na minha cômoda. E deixa o closet só pras coisas mais necessárias, tá? Como sapatos e vestidos, que são, os vestidos são, tem vestido muito longo aqui, que eu nem tava usando mais por causa da pandemia, né? Mas agora a gente vai voltar a usar, tá? Vestidos, olha, tem uns vestidos muito lindos. Esse daqui é um show de bola, esse vestido aqui, ó. Maravilhoso. Tem este outro aqui, ó. Lindo. Tenho este. Gente, tem um vestido mais lindo que o outro. Se eu for mostrar pra vocês todos, são lindos, lindos, lindos. Tem este macacão aqui que é show. Esse macacão maravilhoso. Aqui tem saia, tem calça, calça, é, pantalona, tá? E o resto eu guardo tudo no guarda-roupa aí nas gavetas, ok? Beijo no coração de cada um e fui! Tchau, tchau, tchau!